Música 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 Não, 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 não. Você vê que estão lá? Estense entrei que você está, estense se sabe. Estou a mãe? Está um filho, está ela minha mãe quando você está lá? Eu não, eu nunca tinha! Você não é? Eu sempre tinha uma crise. Estas se não estão. Estão eu junto com você? o o o o o o o o . . . . . . A gente vai dar o seu garoto. A gente vai dar o meu garoto. Bomite. Os salãos eu à Raleigh? Um abraço de mim? Acordei-me à dê-ba-dê-ta-dô-dê-dô, para a cádiva, dê-bê-la-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-da-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-da-dê-da-dê-da-da-da-da. E não me dizia quibeu, mas Gostan, do que fazer uma coisa? Ah? E você pode dar uma coisa para fazer uma coisa para fazer uma coisa? Mas o tempo é que vamos fazer. Ficou, já está lá, já está ligado com esse cara, sobe! Ficou! É isso aí, eu amo lhe aqui? Eu acho que você é uma coisa que você tem? É o que você tem? Ah? Estou aqui, eu amo o que você tem? Não, porque eu vou te dizer, eu vou te ajudar você mesmo. Ah? Não sei que você tem? O que eu amo lhe? É isso aí, eu amo lhe aqui? Ah? É isso aí, eu amo lhe? Não conseguiu, não conseguiu fazer tudo. Liverpool, quer me matировать até se portar para desde o outro. Será que ele conseguiu para tentar fazer � tear um palco, não conseguiu. 状態 como não se torna para nós, não se torna para nós. Vamos nos dar um alimento. Vamos nos dar um alimento. E aí, você está em paz? Vamos lá. Nós vamos ver que você está aqui, não é? Não é? Ah. Vamos lá, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Aqui está o meu avião. Coisa. E aí, não é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí? E aí? E aí? como reported, naoe. faça Park, nao a 얘기를, oi menino? onze garota Firaque, vamos en serio, estou lá E aí Então eu vou mostrar o tempo para o Brasil. Eu quero saber outra coisa. Você vai dizer para o Brasil, tem uma pessoa que tem um do Brasil no Brasil. E tem um burso, tem um bom burso. Mas na guerra na Europa temos ticamos de um prato sem pourras. Sim, eles estão aqui, os burros da Europa tem um milho de milhares em 2 milhares de euro com muita bolsa, com uma chiqueira com um milho que deve rodar e trabalhar não vão comer para elas. o que é que ele está com eles? indica que ele está em um turno. Mas porque nós não temos o que nós temos o que nós temos? Para nós? Para nos concluir o que é a melhorar nós, a melhorar nós. Qual é o que é? Mas qualquer outro lugar, o outro lugar é o mesmo lugar. com o outro lugar. Aquele dia é o mesmo lugar. não é um homem que não se sentiu. E aí, ele está no arraigado em casa. Então, não vai acabar. E depois disso, vai falar para ele. Depois, vai acabar. Eu acho que não trabalhei. Você tem muita coisa. Eu vou fazer isso. Não, não vai ser queira. Tem um gafor. Por que você trabalha em 1500 janeiro? Você vai ficar em um mês? Você vai ficar em uma armada. Você vai ficar em uma armada. não é porque não é um gato, eu não vou ter uma coisa, então eu vou ter mais um milha, eu vou ter um milha de um milha de milhares que acham ele para um milha de milhares, porque a gente tem um milha de milhares para que ele se acolheu e se acolheu. E o cara? E o cara foi ter um milhares para nós, porque não é uma milhares que eu me matou. Mas nós matou. E nós temos um milhares que nós nos matou. E depois de ter perdido a tua casa, nós vamos ter um milhares. ... ... ... ... ... ... Você viu o que está acontecendo? Não vai ter que ficar de olho mesmo. Peguei! Agora é o seu trago dela. E aí, fecha que não contemple você. Peguei! Peguei! Como é? Você está em duantedo em iças em casa? Você está em casa? Você está em casa em casa. Você está em casa. Você está em casa em casa em casa. Você está em casa em casa. como é? Aqui estão? fö nights naseimas não se preocupe. . . . . . É! Ah? Fala sua mãe, eu aprendi. De acordo com muita amizade de um homem, eu aprendi. Eu aprendi a gente de um homem, leva a cair de res, eu aprendi a função dela de um homem. Adem que eu aprendi a задar a cadar, eu me lembrei numa maté. Eu aprendi, eu aprendi. Estou procurando para mim, eu aprendi a cá. Ah, quando eu te vendo eu aprendi com o pessoal, eu aprendi a ver com a vida. E tu não faça para frente quando há aquele trabalho de malha? Englando. Ah. Agora eu não me parece que ele não me o bode. Ah? Sua? Estou dar. Filesu, Rvesasa. Pixh suffi em shirtu. MinhaRants. Eu amia, eu não se gostaria pra fazer a história. Bolha quatro milha. Coverha muito誓ватa num acúlio. Ele não me ajuda a alguém. Bairossa agora. Um ninho aqui! Vamos lá para dar. Amém mas gostei nem? Ela discussia. Vamos falar. Meuısallistas, pretensas? Eu 초� bici�isen. Vamos lá para dar palavra para cheia fazer. então a gente dizia que iria Mexico急amente. ra com ela um a gente quer fazer um morte morto que músicaiene você não tem rar o3000, você não está prontando de qualquer maneira. Sim. Olá. O que você promete queira queira? Porque é o que você realmente quer dizer? Não está prontando. Ponto com essa oportunidade. Você não precisa ver nada. Ponto com alguém esta para você, eu tenho a ficar. A ficar com você e eu tenho isso. Quem vai ver você? Você não vai sair por mim? Você queira que alguém você não vai ouvir você? Pode que eu dê olha também. Você vai fazer me, eu vou pedir, eu vou pedir. Eu vou pedir para mim. Eu vou pedir para mim, eu vou pedir para mim? É um homem. Ela tem um homem que eu uso para mim. Não vou pedir para mim. Eu vou pedir para você. Que você não tem nada. Alessias não ver com você. Eu quero você ver. Algumas, a gente não tem ninguém ver direito com uma sequência. Você vai pedir para mim, você vai fazer uma pessoa com um desejo. E para você, você vai pedir uma pessoa que eu ouviça esse dinheiro. Você vai pegar um custo para você. Você vai pegar uma pessoa que eu vou pegar. A pessoa que eu digo para você. Isso significa que todo mundo mais fácil. E eu vou pedir... A pessoa vai dar pra mim... Eu vou pedir 3 anos... E eu leia de lá? Eu vou pedir... Não, eu não vou pedir... Porque eu vou pedir para todos os velhos... Eu最 phrasei... Eu sei que você vai dizer... Eu vou pedir... Eu sou o resultado, eu prost onu pedir, mas você não pode decidir que você está me movimental. Você é um garçofo que você tem, cara. Não, você fica com quem está na parte doceira 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 doceira, mas você tem tanto doceira 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 doceira. Tchau.